Êêê, baú! Bom dia, bom dia! A N-word é a N-word, viu? A Mapper's Word? Não, a Nadia's Word. Nigéria? A N- Moço, esses dois é o modo... É o modo... Sério, ativado. É o que... Nada e lâmina, né? Sim, funcionam os dois. Eu vou ter que especificar, porque eu sou burra. Puta! Minha pica? Nossa, eu quase morri. Vocês não viram nada, né? Relaxa, mas depois... Não. Depois a Raka vai fazer uma skill de ser certinha pra você. Bonitinha, toda arrumadinha, decoradinha, com seu nome. Eu só deixei assim pra separar pra mandar pra... Sim, é porque eu sou meio... Não, vai ter seu nome, tá escrito bonitinho. E vê se você me chama pra gente terminar de fazer suas skills, moço. Isso aqui, por enquanto, só tem completa a árvore da arma. Aham, aham. É porque esse final de semana não deu certo, moço. Verdade. Adoro, vejo todo fim de semana. Tá, ajeitei as skills aqui do jeito que eu consigo. Putz. Tá. Você falou que a gente escolheu uma skill, né? Aham. Sim mesmo. Ip, ip. Qualquer uma eu falo como tá balanceada. Te falar que eu não te desbalancei muito. Não tá algo muito absurdo. Não, mentira, só uma coisa. É... A sua arma, ela não vai ter tanto poder no quesito... Fogo mesmo, tipo... Aham. Tipo... Ela não pode ser um... Não, não fogo de... Não de, tipo... De atirar. No quesito, tipo, ela não vai ser um sabre de luz. Eu dei uma flor. Ah, não, tá certo. Tipo, não aparecerem as coisas antigas, que tinha coisa pesada. Não, tá certo. Tá certo então, Raquel. Então ela vai ser... Vai ser como... Como o quê, por exemplo? Ela vai ser uma... Uma coisa muito pica. Tipo, quando ela for espada... Quando ela for uma espada... Ela vai ser quente, vai dar dano, mas ela não vai cortar aço. Sim, sim. Ela vai, tipo... Ela é tipo o monofil do Freppers. É indestrutível, quase. Dá muito dano, esquenta pra caralho, mas não queima as coisas. Entendeu? Tipo, não derrete. Porque se eu pegar uma arma que derrete as coisas... Vai dar bosta. Vai acabar graça. Aí se eu for assim... Ai, eu quero cortar essa porta no meio. A porta, eu falei, é indestrutível. E é de aço. Vocês... Eu quero cortar a porta. Não vai dar certo, né? Pelo menos a gente não fica cinco horas pra abrir uma porta. Não, eu não me lembro disso, não. 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 Não me lembro, Paulo. Não me lembro da porta, Paulo. Você lembra, Paulo? Você lembra, Paulo? A gente ficou uma sessão inteira pra abrir a porra da porta. Lembro, lembro. Eu botei maconha na porta também. Mestre, posso passar maconha na porta? Oi. Me diz se o pessoal que tá participando da RPG escolheu a primeira habilidade de forma mais egoísta, pensando mais do dano do personagem. Eles pensaram egoistamente, todos eles, deixa eu falar. Olha, eu nem... Brincadeira, brincadeira. É meme, é meme, é meme. Eu nem pude escolher a minha. É brincadeirinha, é brincadeirinha, galera. Eles pensaram de boa. O meu boneco é um dos mais úteis dessa porra. Põe no seu cu. Nossa vida, você tá bravo, mô. O meu é um dos mais úteis dessa porra. Não, não. Não, não sei. Gente, todos os bonecos são válidos. O meu é como se fosse um Django, velho. Basicamente. Bora começar essa porra logo. Bora começar. Eu acho que eu vou escolher a brincadeira de mau gosto. Calma, é isso. Mô, entra de novo, ouvinte. Tá, vou entrar. Você provavelmente não vai saber absolutamente por ser sua primeira RPG, ou você não vai saber de sistema, mas qualquer coisa você me pergunta e eu explico. Você tem uma conta no meu ouvinte, moço? Não, moço, exatamente. Eu queria criar uma conta. Eu queria rapidinho. Eu queria rapidinho enquanto eu pego um bagulho aqui. Rapidão. Deixa eu me criar uma conta. Você não consegue ficar um segundo sem desenhar um pinto, né, velho? Eu posso colocar o meu nome, né? Sim. O meu nome e o nome e o nome e o nome. Eu tô vendo. Além da esquerda. Eu tô vendo. Foi o Paulo. Não, o meu aí já tacou. É que agora eu tô me vendo um pinto. Mano, de quem é aquele lindering que tá aqui? Não, calma. Eu vou fazer um bagulhinho bonito. Tá, eu coloquei o meu primeiro nome de Yasmin e o segundo nome de Imon, pra ninguém se confundir. Relaxa, moço, não tem ninguém com o nome de Yasmin nem Imon aqui. Vou salvar esse aqui. O português-Portugal, isso. Português-Portugal. Parabéns, Yasmin. Caralho, que pintão. Fiz um caralho veiudo aqui, mano. Nossa, que horrível. Que bagulho feio. Nossa, eu vou começar a desenhar estrelas. Vou colocar na, 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 na caceta do Viva. Nossa, esse é uma estrela, né? Nossa, a estrela de Davina, a estrela de Davina. Estrela de Davina. Carta. Mincer Nova. Kira, você tá vendo? Calma aí, meu lindo. É... Tá, pera. Por que pinta engraçado? Moço, eu escolho essa opção aí. Alguém que deseja. Foi o Paulo, que fez o pinto bem feito ali. Esse aí, enfim, esse chique torno ali. Vou botar geladinho aqui. Ah, moço, moço. É uma banana. Ah, não, ele tá de frente. Ah, só cliquei em qualquer coisa, moço. Tá, cliquei em qualquer coisa. Pronto, agora tá certo. Tá, sei lá. Na sua foto de perfil aí, você pode colocar essa aqui, ó. Ai, 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 o que? Eu posso puxar você. Minha lorida. Ah, o meu perfil. Ah, ela é tão bonita. Miniquito. Sei lá, eu tenho um problema. Não tem mais um. Mano, quem que é o autista ali? Amor, você tá mutado ainda, tá? Não tô não. Não tô falando com você, pouco. Ah, tá. Desculpa. Ó a minha régua. Deixar assim, pois eu monto. Ah, ok. Ah, falei assim, deixa eu entrar na live do Kira, né, pra dar audiência. Nossa, eu tô batendo na cabeça. Cara, é muito bom que quase não dá pra explotar qualquer... qualquer outro do Paulo. Eu queria desenhar um... desenhar um pinto no... no V ali, maior flat. O Paulo desenhou um pinto tridimensional no David. Vou fazer o melhor. Eu não tô vendo mais o pinto do Paulo. Que isso? Ele pagou. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos jogar. Rugar, rugar, rugar. O Paulo fez uma caceta tridimensional. Ah, cara, eu vou apagar isso agora. Calma aí. O que vai passar? Ah, sim, já fiz a conta. Coloquei os bagulhizinhos, né? Entra no link da Nuga alguma coisa. Nuga alguma coisa. Que estrave aí, gente. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Coloquei os bagulhizinhos, calma. Coloquei os bagulhizinhos, calma. Ela tava querendo a conta dela, cara. Até, desculpe, 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 desculpe. Alguma coisa aqui. Ai, cadê o link? Cadê o link? Cadê o link? Cadê o link? Tá ali, a mesa de hoje, moça. Lá em cima dos... Dos negócios do signo. Em cima... Isso, obrigada. Nossa, agora eu sei, moça. Obrigada. Em cima do negócio do signo, moça. Tá aqui. Achou, moça. Iniciaram o jogo? Sim. Tá. Quando você entrar, você me avisa, porque aí eu te dou permissão pra mover seu bonequinho. Tá, entendi. Entrou. Log. Vou bloquear. Deixa eu salvar isso aqui. Vou te dar permissão. Vou mostrar isso novamente. Edit. Aham, 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 aham. Por que você não conta como play? Conta sim. É pra mexer. Pronto. Ok, ok, ok. Vamos julgar? Vamos julgar. Vamos julgar. Por favor. Posso começar, então? Vamos julgar. Bom dia, o ano é 2078, e vocês fizeram algumas coisinhas interessantes na última sessão, das quais foram... Vocês entraram numa catedral chamada St. Martin, em busca de algumas coisas. Encontraram uns robôs, umas coisas, uns papéis, e encontraram, depois de algumas investigações em umas salas esquisitas, com uns relógios e umas coisas sobre signos, vocês entraram numa sala com algumas relíquias, e encontraram um baú com um baú com um papel e uma caixa com um formato, como dentro tinha um formato de um espelhinho. Algum de vocês fizeram as teorias de que poderiam ser o espelho, a relíquia? Contextualizando a Moon, o ano é 2078, e vocês estão em uma cidade utópica de Londres. Aconteceu muita coisa, e você sabe, você, Ashley, sabe, que houve um roubo, há um ano atrás, de um cubo, na Arasaka, que é a corporação, né? Você não sabe de quem foi, o que aconteceu, a única coisa que você sabe é que aconteceu um roubo num leilão, sobre um cubo. E aí, voltando à sessão anterior, vocês acabaram entrando, você, no caso, o Kito e a Alice, entraram na mente de um dos, um Smile Storm, que estavam com vocês na PT. Acabou, e eu vou puxar vocês pro mapinha da mente do Sol. Eu vou puxar a Alice e você pra dentro disso. Só um segundinho. O que tinha? Ah, nice, você já se puxou, muito obrigada, meu manito. De nada, de nada. Eu vou aumentar você um pouco. Não, tira bastante o zoom da tela, tá? Tira bastante o zoom. Tá. Tá, vocês dois na mente dele. Alguns, na sessão passada, vocês encontraram algumas memórias dentro da mente dele, falando sobre o tal do cubo. Sobre esse tal desse espelho também. Na última sessão, você entrou, você lembra que mês você entrou? Fevereiro. Nice. Não, no mês, antes de eu terminar a sessão. Sim, fevereiro que tava. Fevereiro? Sim. Ok, ok, ok. Você entra e você encontra algo, você encontra uma memória. Onde você entra na memória dele e vê o Johnny. E vê a store que eu falei. Você vê eles dois saindo de uma sala, você... Eles saem dessa sala, é uma sala grande, assim, toda escura, parece um container, assim, com uma mesa e alguns equipamentos em volta. Você, como o Sol, vê o... Você vê a Star saindo com ele e você tá meio escondido, ele tá meio apreensivo, você sente que ele tá bem apreensivo. Ele entra correndo e você percebe que ele tá procurando uma chave ou... Você não tem certeza direito do que ele tá procurando, mas ele entra nessa sala, desse container, e você vê vários papéis espalhados. Você pode tentar ler eles, só que, tipo, dando zoom dentro da memória, basicamente. Você meio que, em traspas, pausa essa memória e vê esses papéis em cima dessa mesa. Alguns papéis são meio aleatórios, tipo, uns planos de, tipo, roubos e tal, mas tem uns papéis escritos parecidíssimos com o que vocês encontraram. Um deles tá falando sobre o espelho e como ele funciona. Exatamente. Tá escrito, basicamente, você não consegue ler perfeitamente tudo, mas você consegue entender o contexto completo. Ele explica, falando sobre o espelho, falando que ele funciona como um portal entre dimensões, como um buraco de minhoca, entre aspas. Você, em teoria, conseguiria viajar nessa dimensão, se você quisesse, mas apenas com a ajuda de um homem, chamado Galileu Galilei, Que, na teoria dos Milstorms, está preso num loop temporal, em algum momento da realidade. Tem outros papéis, só que dos Milstorms, escritos falando que eles precisam encontrar Galileu Galilei pessoalmente pra saber como usar o espelho perfeitamente. O espelho mostra o local do que você mais quer, ou seja, o que eu mais quero é uma joia vermelha da minha mãe. Você olha pensando nessa joia e você vê onde ela está. Como é um espelho muito pequeno, você não consegue saber exatamente a localização disso, mas você consegue saber onde está mais ou menos. Mas você precisa desejar com o seu coração muito forte. E você, em teoria, conseguiria viajar entre dimensões com a ajuda de Galileu Galilei em pessoa, que está preso em um loop temporal, que nós, eles não sabem em que ano ou em que momento. Eles precisam de mais papéis. E um outro papel, muito importante, falando sobre a localização da máquina do tempo. Você consegue ver que está algumas coisas escritas em outra língua, que você percebe parecer um latim muito escrito, muito rápido, que você não consegue entender. E um único local escrito. Na hora que você vai ler esse local, o sol vira a cabeça e sai correndo pra ir pra outro lugar. Ele vê uma pessoa entrando. Essa pessoa que está entrando, você que tu reconhece como... Não, mentira, você não reconhece, perdão. Você vê um homem, que eu vou mandar a foto dele pra vocês. Mas eu não opei ele porque... Não precisa, mas eu vou mandar a foto dele pra vocês. Mas eu vou descrever. Ele é um homem branco, alto pra caralho, tem 1,90m. Ele tem vários implantes corporais. Ele tem... No rosto dele, ele tem um implante de caveira, basicamente. É um implante muito bizarro. Muito, 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 muito bizarro. É como se ele tivesse tirado o rosto e colocado uma caveira no lugar, entendeu? Esse homem entra. Deixa eu procurar a foto pra vocês. Mas enquanto eu procuro, eu vou descrevendo ele. Ele entra. Ele tá usando uma roupa muito, muito tecnológica, muito forte. Ele entra procurando e ele começa a gritar o nome do Sol. Ele fala, Sol, eu sei que você tá aqui, filha da puta. Você quer a chave pra libertar ela, né? Você não vai conseguir, fique tranquilo. Ele começa a andar e você vê que ele tá muito calmo. Você julga ele uma pessoa muito assim... A Alice consegue conversar com você na sua mente e ela fala... Eu acho que é um dos três cavaleiros lá que o Sol tinha comentado antes. Eu acho que é aquele... Ou é o Sentinel ou é o Ironhide, eu acho, eu não tenho certeza. Você vê que a voz dela tá muito fã, ela tá muito, 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 muito nervosa. Muito, 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 muito. Ele entra. Calma aí, deixa eu achar que eu quero muito achar o portrait dele. Um oi pra mãe da Amon aí, mano. Mas enfim, achei, vou mandar. É no chat do Discord, tá, gente? Tá, não. Calma aí. Só uma segundinha, só uma segundinha. O Google uma coisa. Vou mandar no Google uma coisa e no dados, foda-se. Pronto. Esse homem que vocês estão vendo aí... Ele... Talvez não tenha ido, enfim. Esse homem, ele aparece nessa visão dele procurando o Sol. Ele começa a procurar o Sol em todos os lugares e você vê como é o lugar em si. Porque o Sol conseguiu se esconder em um armário. Esse armário, ele parece ser bem... Bem notado de coisa. Tem muitas armas. Você vê umas armas até da Militech e da Arasaka misturadas, basicamente. Assim, é muitas... Muitas armas. É... Você vê até uma torre. Mas... Enfim. Várias armas. E esse cara começa a procurar ele. Nessa sala. Ele procura, 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 procura. Não encontra. E o Sol começa a ficar muito, muito nervoso. Você sente o nervosismo dele. Você sente que ele tá, assim, muito apreensivo. Ele tá... Ele tá muito, 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 muito apreensivo. Muito, muito, muito. Ele começa a sofrer e começa a procurar nos bolsos. E você percebe que o Sol, ele tem algum problema de déficit de atenção. E de um leve grau de autismo, assim, dizendo. É... Agora eu consegui mandar a porra da foto do cara. É esse neguinho aí. Mas eu mandou já. Tinha ido, tinha ido. Ah, tá. Ah, tinha ido, tá. Tá bugado, eu discordo de novo. Ok, é. Me discordo de bugou, enfim. É... Ele tá procurando o Sol. Ele não encontra. Ele fica puto. Dá um soco na parede. E fala... Talvez você não esteja aqui. Mas, nossa, eu vou acabar com aquela putinha infernal. E aí ele sai andando assim. Você vê que ele fala com uma voz muito calma, mas nervosa ao mesmo tempo. É... O Sol, ele consegue sair desse armário. Ele volta pra olhar os papéis, mas ele não olha pro papel aonde tá o lugar. Ele só olha pros papéis onde estão esses... Falando sobre o espelho, como ele funciona. E como... E aí você... Ele vê outro papel falando sobre como talvez encontrar o Galileu Galilei entre dimensões. Tá escrito com letras gigantescas em forma. Nós precisamos do cubo. Nós precisamos colocar o cubo na... Na máquina do tempo. E encontrar Galileu Galilei. Aí tem outros papéis também falando sobre a teoria de como foram criadas as relíquias. A teoria do que parece ser a Star. Porque é uma outra... Uma outra escrita. A escrita que você... Que tu reconhece como do Johnny. Você reconhece a escrita... Diferente. É uma escrita muito mais... É... Cursiva do que a dele. A dele é mais... Mais rápida. É uma letra mais bonitinha falando sobre como possivelmente teria sido criadas as relíquias. A teoria dela é que ele entrou num portal. Ele criou essa máquina do tempo. Como? Ela não sabe. E ele entrou com essas relíquias com o que seria uma katana, uma caveira, um espelho. E o cubo, ele entrou nessa máquina do tempo e eles foram corrompidos pelo espaço-tempo. Como se fossem uma outra dimensão que corrompeu eles, basicamente. Não foi o próprio Galileu Galilei que conseguiu corromper. E você consegue ver em uma letra bem pequenininha, da qual eu vou precisar de um teste de percepção pra mim. Pra ver se você consegue ler. Com o que? É com percepção. Eu vou deixar... Tem mais destreza? É percepção com destreza, dessa vez. Cara, eu vou deixar um bagulho pra capturar só o Discord. Eu vou deixar capturando os dados. Eu vou usar... Aqui, aqui. Eu vou usar um de perícia. Ok, pode usar. Critei. Pode. Você tirou um? No caso, com o bagulho crítico. Ok, nice demais. Você consegue ver que embaixo dessa folha tá falando que Galileu Galilei provavelmente está entre 2045 e 2065. Mas vocês não sabem direito. Eles não sabem. Tem uma interrogação. 2045 e 2065. Tá tipo um risquinho entre 45 e 65. O Sol para de olhar isso. Ele começa a procurar várias caixas, várias caixas. E encontra uma chave dourada muito bonita e colorida. E diferente, assim. Ele pega. Tá muito nervoso. Sai correndo e a memória acaba. Vocês dois meio que voltam na net. Que é onde vocês estão agora. Que é o mapinha. Que é essa dimensão toda esquisita. Vocês dois voltam. Você vê que a Alice tá suando o que? Ela tá... Você nunca viu ela tão nervosa, assim. Ela tá... Normalmente ela é sempre centrada. Ela consegue... Se segurar. Mas ela tá muito nervosa. Você vê que ela tá, tipo... Tremendo. Ela tá muito nervosa. Ela tá, tipo... Quem... Você reconheceu aquele... Aquele... Tá, você conseguiu ver as informações na memória? É... Você conseguiu entender? Não, a gente tá no mergulho. Tá terminando, basicamente. Você conseguiu entender alguma coisa? Eu consegui ver... Uma anotação da garota. E... Ela acha que o... Galileu pode... Tá preso... Em um loop temporal entre 2045 e 2065. Eu consegui ver. Ai, meu Deus. Tá, vamos voltar. Ok. Pelo amor de Deus. Ela estende a mão... Pra conectar com você. E vocês desconectam. E eu vou puxar vocês para o mapinha padrão. Aí volta tudo numa guerra. Volta tudo. Voltando, vocês ficaram safe. E... Pra eles parece que passaram, assim, uns 40 minutos. Ou mais. Mais até. Uma hora, uma hora e meia. E pra vocês, aqui no plano... Vida real, passou, tipo, 5 minutos. 6 minutos. Eu tô sentado, assim, tipo... Tipo, encostado no vidro, ali. No vidrinho aqui, pertinho, assim. Uhum. Vocês... Tum, voltam. A Alice, ela... Volta, ela tá encostada, assim, na parede. Ela dá uns passos pra trás e tá... Com os olhos arregalados, olhando pro chão. Eu olho pra trás e vejo a Alice meio desenfadrizada e eu... Só... Eu largo o machado de Carlos Magno e... Coloco a Katana no... Na... No coldre. No coldre de volta e vou correndo pra socorrer ela. Amor, você tá bem? Tô... Tô pensando. Ela olha pra baixo e ela faz só um cinzinho meio mexeruca com a cabeça. Você tem certeza, vidro? Você não quer nada? Tá tudo bem mesmo? Eu pego ela, assim, pelos ombros. Seguro ela pelos ombros, assim. E encostando a minha cabeça dela, assim, no meu ombro. O olho dela tá meio marejado e ela te dá um abraço. Ela não fala nada. E ela começa a chorar. Baixinho, mas ela não tá chorando muito. Ela tá chorando com classe. Eu estouro a cabeça dela no meu ombro e eu olho pro Kito, perguntando o que vocês viram lá. Cara... Muita coisa, mas o que importa é que... Agora a gente sabe. Pelo menos... Um dos membros da Master Army acredita que o Galileu tá preso entre 2045 e 2065. O resto, não precisa saber. Tá. Só vamos embora daqui, pelo amor de Deus. Antes que eu dê alguma merda. Vamos. Amor, você consegue levantar? A gente quer ajuda? Quer beber alguma água? Não sei. Ela olha, ela tá muito, muito, muito nervosa. Ela não tá conseguindo responder. É tipo um ataque de pânico, assim. Ela tá em pânico. Eu coloco a mão nas costas. Ela fala, calma. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Ela fala só, tipo... Ela fala baixinho, só pra você escutar. Ela fala... Eu sempre entro na mente das pessoas, mas... A dele... E o Oniso, enquanto ela tá falando isso, o Sol volta. Ele tinha demorado um pouco pra voltar, ele voltou. Ele acorda e fala... Vocês viram alguma coisa na minha mente? Eu sei que ela é meio perturbada, mas... Eu olho pra ele meio... Meio... Bem indiferente e falo... Ah, você é bem perturbado. Ele não responde. Ele só olha pra baixo, assim. Eu quero chegar perto, assim, tipo... Chegar pelo menos aqui na escada e falar. É importante que a gente conseguiu as informações que a gente queria. Uhum. Paulo, pode ir falar. Paulo, pode falar. É que você me falou, eu meio que tava vendo se o microfone tava funcionando. Mas tipo, eu chego aqui perto da escada e falo... E aí, gente, conseguiu? O que aconteceu? Conseguimos. Conseguimos. Eu chego perto dele e falo... Me fala, pelo menos, as informações. Como é que é o nome da Netrunner? Eu esqueci. A que foi com você é a Alice. Não, a que a gente viu na... Ah, tá. É a Star. Eles sabem quem é a Star, né? Eu não lembro se eles sabem. É... Sabem. Eu acho, né, gente? Vocês sabem quem é a Star? Eu não lembro se eu falei. Eu não lembro se eu sou o nome dela. Eu não lembro se eu sou o nome dela. Tá. Pode dar contexto pra ela. Você sabe quem ela. É a... Aprendiz do Johnny. Basicamente como se... Você tivesse sido substituída. Ah... Então... A Star... A Netrunner que a gente encontrou os digitais junto com os do Johnny. É... Tem uma teoria sobre o Galileu. Ela acredita que ele tá preso num loop temporal entre 2045 e 2065. Aí eu pego um caderninho assim e começo... Um caderninho digital tá ali e começo a anotar. Ok. A Alice, ela... Ela tá muito, muito nervosa. Ela vira pro... Pro Frank e fala... É... Ela só faz assim... Ela só faz tipo... Um oizinho com as unhinhas assim. Eu dou uma respirada meio profunda e tá... E tipo, levanto meio que escorando... Apoiando ela ali nos... Pelos meus ombros, sabe? Passando o braço dela por... Por trás do meu pescoço. Uhum. E falo... Gente, vamos embora. A Alice não tá bem. Só vamos sair desse lugar, pelo amor de Deus. Vamos. Ela... Ela fala... Ela fala pra você. Ela fala baixinho. Ela fala... Eu sei que eu nunca peço. Fala só pra você. Ela fala... Eu sei que eu nunca peço pra você usar. E ela aponta pra sua mão. Mas... Só... Sei lá. Me dopa. Tá bom. Tenho certeza? Uhum. Eu... Eu... Encosto a cara perto dela... É... Tentando iniciar um beijo. Uhum. No meio do beijo eu morro a língua dela e... Faço ela pra... Normal. Basicamente. Ela... Dá uma respirada funda. Tipo... Ajeita a postura. Seca as lágrimas. Levanta e fala... Gente, vamos. É... A gente tem que ir agora. É melhor do que a gente ficar aqui. Ela vai... Aí meio que fala... Caralho, que beijo milagroso. Vamos nessa. Ela dá um sorrisinho. Eu levanto, eu desamarro o sobretudo que eu tinha amarrado na minha cintura. Eu coloco ele de volta e eu subo a máscara que estava no meu pescoço. Eu subo ela de volta também. A Alice, ela vai até a porta. Você viu que ela andou meio rápido, mas ela ficou te esperando. Ah, só vou junto. Enquanto eu tô passando eu grito... Caitlyn? Jefferson? Sei lá, ainda não sei seu nome. Vamos embora daqui logo. A Caitlyn, ela tava tipo... Parado. O resto tá quieto e vocês vão andando. Na hora que você... Você abre a porta? Ah... Sim. Eu abro a porta só com cautela. Eu vou, tipo, empurrando a porta, assim. Na hora que você abre a porta, a sala de trás de vocês mudou. De novo. Quando... E a sala depois disso é uma sala escura. Uma sala totalmente preta. Vocês não enxergam nada. Não tem luz lá dentro. Posso usar... Você tem o mapa desenhado? Oi? Você tem o mapa dessa sala? Não, é só uma sala preta. É uma sala quadrada. É igual a anterior. Eu posso usar a minha visão noturna pra ver se consigo enxergar lá dentro? Pode. Ok, eu vou usar então. Você usa e na hora que você usa você vê que é literalmente uma sala totalmente preta com duas portas. Uma pra direita e uma pra esquerda. Nisso, na hora que você vê isso, a Caitlyn, ela fala... Cara, ela... A Caitlyn não, desculpa. O Michael, ele fala... Mano, isso tá muito escuro. E ele puxa o dedinho dele de novo e ele faz uma luz forte. O dedo, ele levanta o dedo assim. E vocês veem a sala totalmente preta. Toda escura. Não tem nenhuma luz lá dentro. É até esquisito, porque tem luz na sala que vocês estão. Mas a luz não entra nessa sala preta. É como se ela fosse... Ela absorvesse toda a luz que entra nela. Eu chego perto do Michael e eu falo... Michael, é sério. Eu falo só pra ele escutar. Eu falo, Michael, é sério. Eu não sei quanto tempo a gente vai demorar pra sair daqui, porque agora que eu vi a situação, mas... Você não tem algum jeito de sair daqui mais rápido? Sei lá, alguém que se conheça. Algo do gênero. Cara, ele olha pro pulso. Ele pisa na sala. Ele olha pro pulso dele, que é onde ele tem um visorzinho. Ele fala, mano, eu acho que aqui não tem nem internet. Cara, de verdade. A Alice não tava muito bem. E o efeito da droga não durou muito tempo. Eu vou tomar iniciativa e vou entrar na sala. Ok, você entra na sala, uma sala totalmente preta com duas portas. Uma na esquerda e uma na direita. Eu não precisei o pau o mapa, porque eu achei meio inútil o pau esse mapa. O Frank, eu não vou jogar no pau? Qual? Eu vou jogar no dado qual sala que eu vou. Uma na esquerda, duas na direita. Ou pra direita. Na hora que você vai na da direita... Na real... A gente vai fazer um joguinho agora. Vai ser joguinho de sorte. Eu sei quais são as portas certas, vocês não. Vocês vão rodar um D100. Vocês vão escolher quem vai rodar esse D100. E dependendo de quanto vocês tirarem, eu falo qual porta você vai. Eu sei o path incerto. Vocês vão ficar em um tempo, pela sorte de vocês. Tá, eu entendi o que eu vou rodar. Por favor, que eu tava falando com Deus. Ok. Eu vou pedir... Vocês vão escolher alguém pra abrir a porta. E esse alguém vai rodar um D100. Vai ser baseado na sorte de vocês. Dependendo do número que você tirar, eu vou falar a porta que você vai. Eu sei o path incerto pra sair da dungeon. Vocês não. Vai ser baseado na sorte. 100% na sorte. Tá. Tá. Vocês podem ficar, assim, horas ou minutos. Ou... Algumas portas. Ok. Deixa o Quito começar aqui do tamanho de 7. Pode um D100 pra mim. 44. Você vai na porta da direita mesmo. Isso é você, Blaze, viadinho. Você abre a porta, tem outra sala preta. Só que a sala preta tem agora uns quadros. Parece que você entrou numa sala fora do tempo. É tipo uma sala totalmente de madeira. Com uns quadros. E outras duas portas no final. E eu reconheço esses quadros? São quadros famosos, tipo... É... É... A pintura do... A pintura de Vênus. A... Sabe aquela que é uma deusa no meio? Antiga de... Não lembro quem pintou. E tipo uma pintura de Leonardo da Vinci do lado, assim. É tipo uma pintura bem antiga. Que eu posso pegar o quadro? Pode. Você tem... Um quadro... Mediano. Não sei o inventário agora. Tocaram no cu. De Vênus. Ele botou nas costas. Ele fechou no cu. Mas você se juntou. É pesado. É, é pesado. Você vai ficar um pouquinho mais lento. Quando você for andar. Aham. É só... É só pra poupar o... A kleptomania do... Do Frank. Se chegar a vez dele. É o homem. Não, não. Vocês estão livres. Na sala. Ah, tá. Achei que só eu tinha entrada. Não, não, não. Vocês estão livres pra entrar. Tá, então... Então alguém roda aí, vai. Nossa sorte. Deixa eu rodar, deixa eu rodar. Vai lá. Você vai na direita de novo. Na porta da direita. Na hora que você abre a porta da direita. Tem uma sala. Que tem... Tipo, tem um... É uma sala com um mármore no chão. Em volta tem umas paredes tipo meio pitorescas assim. Tipo, tem umas... Tipo gregas, sabe? Tipo, umas paredes com uns desenhos assim de gesso. E tem uma... Uma... Escultura bem bonita no meio. E não é uma escultura gigantesca. É uma escultura pequena. Tipo, do tamanho de um santo assim. Tem uns 40 centímetros de altura assim. De gesso. Parece ser uma deusa. Você não reconhece direito qual deusa é. Grega. Tá, eu quero rodar uma percepção pra ver se eu vejo algo mais além do que eu vi aparentemente de primeira vista. Não. É... Não, no caso pode rodar. Falei errado. Não. 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 Não, não te deixo que você rodar. Tá. É, eu preciso com câmera. Eu acho que é destreza, mano. Pelo menos escalar com destreza. Perdão, mas pode bugô. Inteligência. Inteligência, tá. Vou usar uma perícia, tá? Ok. Um. 24 de 32. É um normal. Vai pra bom. Ok. Você percebe que ela tem um ar esquisitamente diferente. É como se tivesse mudado a atmosfera. Tipo, uma antes já era uma atmosfera bem mais deep. Aí agora é uma atmosfera bem mais, tipo, ah, solzinho, tá ligado? Tipo, ah, vibes. Tá. Tá. Tem duas portas. Não precisa ver nada com isso, com essa informação. É, não é nada muito, ah, é só mudou. Só mudou as informações. Só mudou as instauras. Próximo dado. Vai, Paulo, gira aí. Não tem nada. Pode rodar, Paulo. Tipo, ah... Ah, só mudou a aura da sala. Isso, você vai na da esquerda. Você vai na da esquerda. Você vai na da esquerda. Ah, só tem um sortudo, né, o que é o que é o que é. Tá, o que eu vejo na esquerda? Quando você abre a porta da esquerda... Você vai na porta da esquerda. Quando você abre a porta da esquerda, parece ser um planetário. Como se você tivesse entrado num planetário. Só que é uma sala pequena. Todas as escolas são do mesmo tamanho. Só contextualizando. É uma sala com um teto, com várias, várias estrelas. Com os desenhos das estrelas. E um globo no meio. Um globo de constelações também. Que ele tá rodando infinitamente. Ele fica rodando infinitamente. Tem alguma coisa que eu posso ver além? Sei lá. Cara... Além como vocês estão pensando? Tipo... É, tipo... Tem alguma coisa que eu posso levar? Ah, tem um globo no meio da sala. Que tá rodando. É isso aí que eu tô falando. Não quero levar isso não. Mas tipo, ele cabe na minha mão ou ele é grande pra cacete? Ele cabe na sua mão. É um globo pequenininho. Não é grandão. Ele roda pra sempre. Ele parece ser magnético. Também esquece de anotar no seu inventário. Anota no inventário, por favor. Se você não está no seu inventário, eu não estou com você. Só um aviso. Pelo amor de Deus. Lindo pro magnético. Aqui, pronto. Amor, eu não tô conseguindo escutar vocês no PC. Pra você saber alguma coisa que pode ter acontecido. Entrada do fone. Dispositivo padrão de novo. Apenas a configuração do Discord, voz e vídeo. Ver se tá o seu fone. Boa caixa de som. Tá. Briga. Ah, só um segundinho. Roda o DC aí pra mim, enquanto eu vou arrumar isso. Próximo. Vai lá, eu tô aqui, tô aqui. Vamos voltar pro início, rapaziada. É, é. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Baseada, vamos voltar naquela ação que a gente tava antes. Mas antes de avançar, deixa eu só, Raquel, arrumar o bagulho. Eu quero só pra me dar um bagulho. Eu acho que é ação livre, né? Eu acho que é ação livre, rapaziada. O que? Vocês me escutam? Sim, escutamos, escutamos. Tem, tem, tem. Vamos aumentar a voz, alô? Deixa eu só aumentar a voz aqui também. Ela vai voltar no celular, desculpa. Eu não, eu não entendi o que ela falou. Eu vou voltar pro celular. Ah, tá. Vocês me escutam? Aham. Sim, sim. Vocês me escutavam pelo PC? Sim. Sim, bem baixinho. Por algum motivo eu não escuto vocês lá, mas tudo bem. É discord. É. Pior que eu tô com 2% de bateria, vocês vão ter que ouvir meu áudio um lixo. Falando pelo celular. Antes de avançar, eu quero só olhar pra trás e verificar se as salas estão lá. Vocês fecharam as portas, ninguém falou que deixaram as portas abertas. Ah, ninguém falou que fechou também, aí é fora. É, eu falo que fechou. Vamos ser justos, vocês teriam fechado as portas ou teriam deixado abertas? Sejam sinceros. Eu teria deixado abertas. Teria deixado abertas? Eu teria deixado abertas. Eu já, eu entrei com a mentalidade de que se eu entrar na sala errada, é, eu vou voltar pra mim se perceber. Sim. Ah, tá, ok. Eu deixaria, eu deixaria a porta aberta. Quando você olha pra trás, as portas, você vê uma sala preta atrás de você. Tá. Escura. Ok. Só fiquei com medo de olhar pra trás e ver a sala que a gente tava. Ah, tá, eu tirei 76 do meu lado. 76. Sim. Putz. Quando você passa a porta, tem uma porta, tem uma, tem uma sala. Tem mais uma porta. Toda preta. Com duas portas. Ah, tá bom por isso, rapaziada. Vamos embora, vamos embora. Vai lá, Frank, vai lá. Ah, inferno, a gente vai ficar muito tempo aqui, né? Oh, passei. Oh, aqui. Passou. Você passa a porta e é uma, é uma sala diferente agora. Uma sala toda verde. Com umas, é, é uma sala, é uma sala, no caso, as paredes são brancas, só que tem várias flores, plantas, é, vários, vários vazinhos, é, e um chão de concreto. Ah, a porta de trás, ela fica como mesmo? A porta que a gente passou? Tá escuro. Eu vou tentar passar pra essa porta. Como assim? Ah, a porta de trás? É. Rola. Mais um pra mim, então. Você vai voltar. Mais um de sorte? Mais um de 100. Aham. Ah, me erra bem. Assim que você pisa, é como se a luz tivesse ligado. Você volta pra uma sala de constelações, com um globinho no meio, que não está mais lá. Aliás. É minha vez agora? É, não sei. Ah, eu acho que ela acabou de se perder. Oi? Eu acho que é minha vez. Você acha que eu me perdi? Não, o Frank acabou de se perder. Ah, não. A porta tá aberta. Vocês ainda se veem. Vocês se veem pelas portas. Frank, volta pra cá. Mas... Mas... Frank, volta pra cá, Frank. Mas por que... Mas... Mas... Mas e se tiver certo aqui? Não sabemos por isso mesmo. A gente precisa ficar junto. É, sim. As salas estão mudando. Olha, eu acho que ele tem sentido, hein, Kito. Acho que a gente é melhor. Então, a última sala que a gente foi, foi a sala do Globo. Se ele voltou e ele tá na sala do Globo, a gente tá na sala à frente dele. Oh, verdade. Vem pra cá, Frank. A gente não tinha visto essa sala antes. Tá bom. Eu ando e volto até lá. Eu dou um D1, cara. Vocês me escutam assim? É muito ruim o meu áudio. Não. Não, não. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. É... Roda aí. Ai, não. Isso aqui é o D2, Jesus Cristo. Ai, vamos voltar pra sala dos relógios. Você abre a porta... Você abre a porta da direita. E entra numa sala que você já viu antes. Toda de madeira, com dois quadros. Que agora só tem um quadro. Eu vejo a porta aberta. Oi? No caso não tem mais quadros, né? Que eu peguei. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Os quadros mudaram agora. A sala é exatamente igual. Mas os quadros mudaram. Então é uma sala diferente. Descreve os quadros, por favor. Antes tinha um quadro da Vênus, da deusa. Que tem os anjos em volta. A representação da deusa do amor. E um quadro de Leonardo da Vênus. Do lado. Agora os quadros mudaram. Ah, tá. É um quadro. É... Um dos quadros é do... É uma pintura... Renascentista. Que mostra o inferno de Dante. De um dos lados. E do outro lado. Tem um quadro. Muito esquisito. Que parece ser... Também renascentista. O que parece ser a retratação de um demônio. Mas vocês não sabem direito qual é o quadro. Eu quero ir... Eu quero ir muito rápido. Pegar o... E analisar o quadro do inferno de Dante. Eu... É... Beleza. Eu me aproximo do quadro. Eu começo a tocar, assim, tipo... As partes... Enquanto isso... E ver, tipo... Qual material que elas são feitas. Eu começo a ver o quadro por de perto. E fascinado pela beleza do quadro. Roda o Percepção pra mim, por favor. Enquanto isso, eu pego o quadro do demônio e coloco na mochila. Caralho. Nossa, eu falhei por 5 pontos, velho. Você falhou. Você pode tentar forçar. Por você já saber bastante sobre isso. Eu quero forçar. No caso, você pode usar conhecimentos gerais no lugar de Percepção. Então... Pode rodar um conhecimento gerais. Pode rodar um conhecimento gerais. E inteligência também, né? Sim. Quero usar a minha habilidade pra rodar com 2, 3, em vez de inteligência. Tranquilo. Tá. 10 de 39 é um extremo. Nice. É um extremo. Extremo. 10 de 39 é extremo. Se fosse 15, seria bom. Você vê que é um quadro pintado a óleo. Com um tecido muito bom. Parece ser lindo, mas você não tem certeza. É um quadro muito bem pintado. Se for uma réplica, é uma réplica perfeita. Assim, você não vê defeitos nessa réplica. Você julgaria até ser original por ter uma assinatura atrás. E ser uma assinatura antiga. Você não consegue ler porque é uma assinatura muito esquisita e antiga. E tá meio empoeirada. Com uma data. Também tá totalmente empoeirada. Só se você, tipo, olhar num laboratório, você vai conseguir ler direitinho. E você olhar com uma luz direita. Porque a luz aí onde vocês estão é uma luz bem baixa, bem amarelada. Você não consegue ler. E é um quadro, se for uma réplica, é muito boa. Muito, 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 muito boa. Eu quero pegar esse quadro e colocar nas costas também pra levar pra casa. Ok. Gente, vamos ser justos. Se vocês não estarem nessa sala, no máximo, 3, 4 por pessoa, tá bom? No máximo. Só uma coisa. Frank, vira as costas pra mim rapidão. Eu quero analisar o quadro, já que eu tenho a visão noturna. Eu quero saber se ele parece tão antigo quanto ele realmente é. Quanto tá a data dele. Eu me apreensivo e falo, não. Pra que que você quer... Eu acabei de falar... Ah, não, mas você falou no... Sim, eu falei no... Sim. Ah, tá. Então, tá... Estranho. Eu viro as costas. Rodeu um... Percepção pra mim. Por favor. Desculpa, amor. Eu... Você é maravilhosa, mas é que eles precisam sair da dungeon pra falar com você. Tem esse detalhe. 23. Ok. 23,75. Ah, fog. Foi um bombom quase extremo. É... Você olha com o seu... Você dá zoom com o seu visor. Você olha com infravermelho. Olha com ultravioleta, tudo. E assim, parece ser bem antigo. Você chutaria uns 400, 600 anos, assim. Você próprio falou, se for uma réplica, parece original. Você não consegue decidir se é original, se é uma réplica, se é uma réplica antiga. Se é alguém muito bom que fez isso. Só se você for num laboratório com uma luz melhor, mas... É muito bem feito. Você... Nossa, é muito bom. Então, ele parece ser tão antigo quanto a datadish. Sim. Ok. Tá. Então, vamos continuar, então. Ah... Eu me perdi. Eu tava falando com a... Você foi o último a rodar, no caso. Pera, ele foi o último? Tá, então. Sim. Então sou eu? Você é o Kito, 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 Kito. O Kito, 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 Kito. 17. Ah, é... Nossa, toma ali, toma ali. É extremo, isso? É extremo, hein? É extremo, é extremo. É, justo. Se fosse justo, justo. Tá. Você passa... Você abre a porta da direita. E entra numa sala... É... Deixa eu ver aqui, peraí, peraí. Tá, tá, tá. É, você entra numa sala totalmente... É... É... Clara, assim. Ela é bem clara, tem uma luz bem clara. E parece ser uma sala meio... Como se fosse de um hospital, mas não é um hospital. E é meio antigo, tipo... É meio antigo. É uma sala com uns ladrilhos meio sujos, assim. Um chão bem branco. E uma luz de teto. É... Tipo, sabe aquela lâmpada antiga? Que... Gastar energia pra caralho. Tem uma dessa no teto. Isso. Cara... Ah, só pra recapitular. O que tem na sala ali em... Da lâmpada? Sim. Só paredes brancas de ladrilho. Duas portas. Um chão... Todo meio empurrado, assim, sujo. E a lâmpada. Pode rodar um percepção, se você quiser olhar um bagulho. Mais adentro. Tá bom. Vou rodar um de percepção, então. O que eu tô pensando aí. Eu vou rodar com mais um de perícia. No último ponto de perícia. O fato da montanha que esperar a gente terminar a dança pra poder falar com a gente é foda. Vai pra extremo, isso? Vai. Vai pra extremo. Você consegue ver que nas paredes, bem escrito, como se fosse com uma agulha. Tem alguma... É como se alguém tivesse preso nessa sala e ficou contando os dias. Então tem vários risquinhos. Cortadinhos. Vários, 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 vários. Vários. Quanto tempo faz que fizeram esses riscos, se já tá mais desgastado? Você nunca ser um tempo maior do que alguns meses. Então pode ser um ano, um ano e pouco, uns dois, ou mais. Mas você não sabe. Não tem como saber. Eu vou chamar o Frank no canto. Frank. Eu tô analisando essas salas que a gente entrou. E... Tem alguma coisa muito errada com isso. Parece que tem uma grande chance da gente estar dentro de um loop. Como a gente vai ter dentro de um loop se a gente acabou de entrar numa porta? É, olha pra trás. Cadê a... Cadê a sala dos relógios? Olha a pintura que você tá nas costas. Eu tô muito confuso. Eu começo a perceber que eu tô meio confuso. Mas eu falo... Mas... Não faz sentido. Como a gente vai ter... Você tá vendo esse xixi na parede? Aí eu mostro pra ele o xixi. Ah... Tô, mas... Na hora que vocês olham pros xixi de novo... Os xixi estão um pouco mais fortes e parece como se eles tivessem passado décadas. E aí você começa a olhar pras paredes e todas as paredes estão riscadas. Todas as paredes estão riscadas. Com esse xixi. Porra, é... Mas... Ai, que inferno! Como a gente vai ser daqui, cara? Eu não aguento mais. Cabe essa bosta desse lugar. Eu começo a ficar meio desesperado. A Alyssa, ela passa na frente de todos vocês com uma cara muito fechada. E ela vai rodar um DC. Ah... Ah... 6x9. 6x9. Ela abre uma porta. Ela abre a porta da esquerda e entra numa sala. Uma sala nova. A sorte de vocês. Ela entra numa sala totalmente escura. Não tá escura que nem a outra. Tá escura. Parece uma caverna. Toda de pedra. Uma caverna. Nossa, eu falei a sala errada, gente. Me perdoa. Desculpa. Eu falei a sala errada. Ele corta. Eu perdi que essa sala não existiu. Eu perdoa. Vocês entram numa sala que parece ser... Mais tecnológica do que... Mais tecnológica do que vocês já viram. Ela tem um chão de aço. Sabe aquele chão que tem em ônibus, tá ligado? Que é um... Todo arriscadinho? Tem um desse. As paredes são todas de um mármore escuro preto e tem umas três fitas de LED nos cantos, assim, da sala. Com uma cor roxa. Você vê que o Frank começa a ficar meio desesperado, meio irritado com o que tá acontecendo. E eu começo a bater, assim, nas paredes. Começa a gritar... Cadê você, seu filho da puta? Me fala! Cadê você, hein? Cadê você? Na hora que você começa a fazer isso, a Alice, ela olha pra você, ela chacoalha seu ombro e fala... Não surta. Por favor. E ela vai tentar te acalmar. Eu posso... A sala tem energia, né? Tem. Eu posso... Tentar ver da onde tá vindo a energia? Se eu consigo rastrear um local. Cara... Quando você tá tentando fazer isso, você vê que parece muito esquisito. É como se a LED não tivesse vindo de energia de lugar nenhum. É como se ela fosse uma fonte de energia, basicamente. Cada uma delas. Uma mini fonte de energia, assim. Elas criaram energia própria, basicamente. Bem esquisito. Você acha bem esquisito? Bem esquisito. Aí eu viro pro Kito, assim, chego perto dele e falo... Kito, o que tá acontecendo aqui, cara? Cara, eu não faço ideia. Eu acho que a gente tá preso em um loop que nem o Galileu. A gente tá preso num loop que nem o Galileu, então... Eu tirei bom. Eu consigo te acalmar, vida. Ela segurou seus ombros e falou... Por favor, acalma. Se você surtar, eu vou entrar em pânico e o resto das pessoas vão entrar em pânico. Então, se você surtar, a gente tá ferrado. Por favor, se acalma por mim, pelas outras pessoas. Por favor. Eu posso tentar abrir uma porta? Pode. Roda o descenso. Só deixa o Frank falar o que ele ia falar antes. Se a gente tá preso num loop parecido com o de Galileu, então, qual seria a chance de a gente achar ele aqui? Cara, considerando que ele pode estar tentando escapar nesse exato momento. E como a gente viu na última sala, aparentemente o tempo tá mudando. Enquanto a gente tá na sala, não. Só quando a gente passa por ela, eu acho que é bem baixa a chance. E se aquelas arranhas na parede seriam eles só tentando enlouquecer, só enlouquecendo, não sei. Eu acho que aquele gente na parede provavelmente foi o Galileu que fez enquanto ele passou aqui. Já que ele tá preso num loop e se ele tá preso desde que ele entrou, ele deve tá há mais de 100 anos lá. Com certeza há muito mais de 100 anos. Incrível, agora a gente tem um fóssil pra caçar aqui dentro. Roda o de 100 pra mim da porta, quem for abrir. O Paulo. Tá. Close pra caralho. Gente, só uma dica. Eu não tô olhando por taxa de sucesso, tá? Que? Não tô olhando se o número foi alto ou baixo. Eu tenho uma forma que eu já pré-escrevi pra como vocês vão sair. Agora sim, agora vocês abrem a porta, ele abre a porta da TV. É, a porta da esquerda. E você entra numa sala um pouco melhor que a anterior. Ela tá, é... O chão é de vidro. É um chão de vidro e você consegue ver lá embaixo. É um lugar preto. Você não sabe se é um buraco. Não sabe se tem alguma coisa lá embaixo. É tudo preto. É um piso de vidro. Vocês entram até meio quântico quando vocês começam a entrar nessa sala. Porque ela é claustrofóbica. Ela é muito esquisita. E nas paredes tem... É... Umas... Umas telas de computador, tipo... Transparentes, sabe? Que vocês veem normalmente. Telas. Ligadas. Que estão nas paredes. Eu tenho umas cinco, assim. Uma em cada parede, basicamente. Eu posso até interagir com as computadoras que a gente tem, né? Deliche. Pode. Eu faço isso, então. Quando você vai, você meio que tenta... Conectar, tenta... Escrever alguma coisa. Você tenta mexer nesse computador. E ele parece como se fosse só uma tela ligada. É tipo eu ligar o meu monitor na tomada. Ele não vai fazer nada. Ele só tá ligado. Só tem energia nele. Uma pergunta. É... As leis da física... Da física real funciona... É no seu RPG, certo? Certo. Então eu vou... Pegar uma das minhas moedas de ouro e jogar pra cima. Pra ver como ela vai se comportar caindo. Você taca ela pra cima. Cara, Frappers, você é muito inteligente. Nossa, de Reride, você está de parabéns. Você joga a moeda pra cima. Lá pra cima. Lá em cima ela começa a cair devagar. Quando ela chega no ponto em que você lançou, ela cai normal. Ah... Tá. É... Gente, eu acabei de confirmar. A gente tá dentro da porra do loop mesmo. Você é realmente muito inteligente. Você está de parabéns. Eu pego uma das 700 libras que eu tenho no meu bus. Eu deixo uma notinha bem no centro da sala e eu quero escrever nela. Caso encontre essa nota, permaneça na sala até aparecermos. E eu deixo a notinha parada no centro da sala. Ok. Vocês vão abrir outra porta? Sim, agora estou. Não é por sucesso, Paulo. Não é por sucesso. Não fique triste. Não fique feliz. Não comemore. Não fique triste. Você abre a porta da direita. Nisso você entra numa outra sala até um pouco melhor do que essa. Agora o chão é totalmente de mármore preto. As paredes têm pilares nos cantos. Pilares pretos altos. E tem o teto. O teto é transparente. Você consegue ver o céu. E o céu tem luzes e tem... Sabe quando você vê a luz da cidade? E você consegue... Se você olha pra cima, você consegue ver tipo uma aura de luz natural. E como Londres é uma cidade totalmente muito iluminada, você consegue ver uma luz. Luzes da cidade no céu. Entendi, entendi. Cara, a gente tem conexão com a internet? Quando você olha, você não tem conexão. Ah, não. Não, não tem. Nessa sala não. Eu posso ver como é que tá o horário no meu sistema? O horário tá no horário em que você entrou na sua sala. Que é tipo meia-noite e pouco. Ok, tá. A gente vai sair daqui de manhã cedo. Não é possível. Vocês vão pra outra porta? Se a gente não sair mais cedo do que a gente entrou. Sim. Ah, sim. Eu vou dar um descer. 57. Ah, eu tô conseguindo sair esse aqui em 2012. Mais, caralho. Nossa. Mais. Você abre a porta. Mano, por que eu acho que ela fez sem portas, Jory? Oi? O que eu acho que você fez sem portas? Eu acho que eu sou psicopata, sim? Sim. Amor, você é. Eu não sou. Enfim, você abre a porta e tem uma porta, é... É, obviamente. Você abre a porta e o chão é de vidro, novamente. Tudo preto e a sala tem tela escura. A sala é quase idêntica à primeira. Tudo preto. E o chão é de vidro. Tem um colar no centro da sala. Uma joia. Eu vou... Eu vou pegar o colar só pra analisar ele. Ok. Você tira ele do pedestalzinho que ele tava. Ele tem uma esmeralda muito bonita no centro. A esmeralda no formato de uma estrela. É uma esmeralda pequena, mas ela é bem bonita no formatinho de uma estrela. Com uns brilhantes em volta. E uma corrente de prata. Tá em volta. Você olha, ela parece... É muito bonita. É reluz, assim. Bem, bem, bem bonita. E atrás tem uma escritura. Tem um infinito. Tem um infinito, atrás. Dessa joia. Eu consigo ver algo a mais nela, tipo, algum detalhe? Eu preciso de uma percepção com o seu visor e agora vai ser com inteligência. E eu vou te falar. Eu preciso de um extremo pra você ver. Ou um crítico, obviamente. Vou falar com o DTBase já. O DTBase é um... 23 de 75. O DTBase é bom, não é extremo. Você não vê nada mais. Talvez se você entrar no laboratório e olhar direitinho aí você consegue. Tá, eu vou levar ela comigo então Ok Mais uma porta Como é que eu posso escrever ela no inventário? É, colar Colar de esmeraldas O homem não para, velho O homem não para Mas é pra nós dar depois, aqui É Pode dar mais um desse Olha aí, Paulo Ai, caralho Tomara que essa daqui seja Que a gente sai Você abre a porta E vê uma sala Com, agora é uma sala Não é uma sala com duas portas É agora uma sala Parecida com a que vocês estavam Antes dos relógios, só que ela É maior, vocês veem janelas Quando vocês olham nos dispositivos De vocês, vocês agora tem internet E tem o horário Vocês saíram da dungeon, mas parabéns Eu quero ver o horário Caralho O horário O horário que vocês estão Passaram-se 3 minutos Do De quando vocês entraram na primeira sala E pra gente Passou o quanto? Pra vocês parece ter passado Uns 40 minutos O ano 2090 Não, desculpa 2077 2078 Desculpa Perdão Perdão Eu ia ficar louco Sabe o melhor? É que se o Galileu Realmente estiver lá dentro Agora ele tá Mofando Gente Eu tinha Eu vou falar A estratégiazinha A primeira Que eu tinha Falar assim Não A primeira A estratégia era Dois extremos seguidos Vocês saíam Mas aí eu vi que vocês Não iam conseguir E eu já tinha criado Outra forma A outra forma Era vocês terem conseguido Números Dentro de dezenas Que eu já Que eu especifiquei lá Como eu vou falar Dentro de tais dezenas Se vocês conseguissem Rodar acho que Cinco números Vocês passavam E vocês conseguiam Foi bom De a gente ter saído rápido Mano Lucrei Três quadros Em colar Cara É sério Eu só queria Eu só queria Que a A Moon jogasse logo Eu fiquei muito triste Desculpa A culpa não é minha A culpa não é minha Coitada A culpa não é minha A culpa de vocês Coitada da Moon Velho Você me desculpa A Moon Tadinha Você perdoa gente Eu perdoa Eu perdoa Eu tô assistindo Tudo em silêncio Tô gostando Tô gostando Nice Nice Perdão Tá Tá Fnit Tá Fnit Vamos lá Vamos lá Lembora logo Pelo amor de Deus Antes que Passa a droga Lembrando que Vocês não entraram Na sala dos espelhos Desculpa Na sala daqueles Relógios É uma sala Que parece ser Numa torrezinha É no chão Assim Você consegue ver Que tem uma escada Que dá lá fora Eu consigo ver A localização? Consegue Você tá na Catedral de Alfa Martins Você tá no mesmo lugar Eu consigo ver Sabe o que eu lembrei? É... Se passou só 3 minutos Eu vou botar lá fora ainda Não 3 minutos Do momento que você Entrou na sala É... Naquela sala de madeira Onde tinha as helicas E é onde você pegou Aquela caixinha de música E etc A gente tem que correr Pode rodar uma percepção Pra saber se o robô Tá ali ainda ou não Ok Roda aí Você que começar essa porra Você vai ter vir nada Roda todo mundo a percepção É, roda aí Roda todo mundo Percepção é o que? Com o que? Percepção, nesse caso É com inteligência Eu ainda tô com o buff do dado Eu não tenho mais Ele por mais 2 doses Relaxa, relaxa, relaxa Uh, extremo Nice Você consegue ver Beleza Você consegue ver Que o robô Tá dentro da catedral E é onde vocês estão Dá uma escadinha lá fora Uma escadinha bem escondidinha Atrás de umas moitas É... Vocês veem que dá lá fora Tipo Lá fora mesmo Tipo Na rua Então vocês conseguem Da dodge no robô Eu só vou precisar De um furtividade De vocês Pra ver se vocês Não, tipo É... Tem desastre Ou fracasso Porque aí É outra coisa Furtividade Eu vou rodar Um perícia Furtividade E é com destreza Tá? Eu nem tô torcendo Pra... Pra gente errar E todo mundo Começar uma fase Não, eu não vou usar um perícia não Tá? Tá aqui Nossa Comecei Porra, mas E aí, jogo? Mano, é foda Vocês tudo passaram Cara, eu dei 3 e 5 seguidos Caralho Tá, vocês passam tranquilamente Vocês estão na rua Todos vocês Eu só queria feita Com tranquilamente Só pra te lembrar, Paulo É... Quando você rodar o dado Você coloca Os seus pontos Mais um No dado Se você tem dois Quando você roda 30 Ah, não Deve ser que eu só tenho um ponto Ah, tá Pog, vocês estão na rua O Michael Ele vira pra vocês E fala É... Ô, gente É melhor a gente voltar pro bar É... De a gente conversar lá Eu preciso voltar pra lá E é melhor a gente se encontrar lá De por favor Ah, de verdade A gente só é azarável Gente Deixa eu pôr o fone Peraí Vocês estão tudo fodidos Caralho Calma É... É... O Michael Ele fala Gente Vamos pro bar Vocês vão com ele É... Eu vou Na verdade Eu vou no meu carro Com a Alice Deixar a Alice No meu banco de trás Deitada Sovinho E vou dirigindo Eu vou com o Michael De novo É... Beleza Vocês vão Ele fala Gente Talvez a... Eu sei que vocês querem descansar E tal Mas tem uma pessoa Que tá esperando a gente lá Que eu quero conversar com ela também O sol Eu olho pro Michael Eu olho pro Michael Com um olhar muito desconfortável Falando Não é mais um Calma É pra troca que vão conversar com a gente Caralho Primeiramente É pra troca que vão conversar com a gente Enfim Ah... E o DK vai como? Eu não sei Eu não vou te garantir nada Tá Ah... Você quer ir comigo? DK O Michael Fale isso pra você Sei... O que tu vai de que? Ele vai comigo Alô? Eu vou com o Michael Falando Paulo Eita... Ai... Você tá escutando a gente? Alô... Alô... Alo, Alô... Alô... O professor caiu no chão O que tu... O que tu... O que tu foi de que? Michael Foi com o Michael Ele foi de Michael Foi com o Michael Ah, então eu vou com o Michael também Porque ele tá... É... Ele oferece uma... Uma... Uma carona Ele fala Se você quiser pode ir comigo Finalmente o Will falou do Blaze quem falou do Blaze? eu finalmente ganhei um follow do Blaze ah tá nossa, o Blaze vai se fuder pronto vocês vão pro bar? amor, oi 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 depois a gente vai conversando aquilo que você me deve ele olha com um olhar muito de porra que eu te devo moleque dá licença oxi oxi você me deve uma tisra de piroca ele olha pra baixo e fala putz, tinha esquecido, mano perdão daí depois a gente vai ver vamos logo beleza mano, eu só quero analisar uma coisa você tem algum compartimento de armazenamento no banco de trás do carro do Michael? é, o que você fala no banco de trás do carro do Michael? tem um compartimento de armazenamento no carro do Michael? tem eu quero ver se tem bebida você vê e tem um 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 daqueles de vodka vinha, sabe? de metal é, com uma caveirinha no meio puxa o o paloide, meu, ele caiu puxa puxei ele é, alguém puxei ele aí, mano? não tem permissão puxei, puxei, puxei pensar em voltar felicidade, felicidade oh, oh, oh eu vejo, eu vejo a bebida e falo ô, Michael, posso tomar um gole, mano? pode você pode valeu, obrigado eu dou um golaço por que eu não? guarda a bebida de novo mas você me disse que você não pode é brincadeira ah, tá você vê que o Michael, ele tá meio cansado ele tá meio cansado ele, ele tá mais fazendo um pouco ele tá um pouco mais descontraído do que ele tava dentro da da dungeon oi é, eu tô fazendo um negócio aqui eu respondi você respondi respondi respondi, já tá 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 terminando o negócio da escola depois eu desço eu comi um pão que o meu me deu agora escola ah, bom obrigado RPG? é escola, né, mano? enfim vocês vão pro bar alguém quer ter alguma interação no carro fora bebidinho ah, na real a Alice, ela tá sentada assim ela vai querer falar com você ela como que você tá? você tá puto? você tá estressado? você tá preocupado? você tá o quê? eu tô meio bem eu tô bem estressado com a situação toda meio meio confuso bem na verdade eu tô bem confuso tá tá com cara de preocupado ou cara de estressado? eu tô com cara preocupado bem preocupado com ela ou com a situação? com ela 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 tava deitada assim ela levanta um pouco ela começa a passar as anhas assim nas suas costas ela fala acho que eu tô um pouco melhor obrigada pelo hormônio eu nunca peço mas foi melhor só não me assusta mais assim tá? fica tranquilo e eu não sei se o Kito explicou o que a gente viu lá mas na verdade eu nem presei tanta atenção tava mais preocupado com você explicando muito basicamente a gente vê uns papéis lá tem um tal de Johnny que é um Nightmare Runner aparentemente ele é bem esquisito tem uma menina lá Star não sei o que que ela é se ela é Nightmare Runner sei lá ela é bem esquisita ela é bem tipo com umas roupas muito extravagantes nossa sei lá e a gente viu alguns papéis lá explicando sobre o espelho como ele funciona e basicamente ele teria um portal entre dimensões mas não tem como você utilizar esse portal se não for com a ajuda de Galileu e tá preso num luto temporal entre 2045 e 2000 e 70 eu não lembro que ano agora é eu acho que era isso ai a gente teve um cara muito esquisito ele tinha uma cara de caveira assim tava usando uma roupa totalmente esquisita e ele tinha uns implantes muito fodas ele era muito alto e era muito forte e ele deu muito medo eu acho que foi um dos motivos de eu ter meio entrado em pânico porque eu não deveria ter hosteado o mergulho porque como eu fui aqui entrou primeiro quem tomou quem tomou mais no cu foi eu eu acho que é um deles eu acho que é esse Ironhide ou esse Sentinel não sei se é a Sentinel ou o Sentinel depois tem que perguntar pro Sol eu sei que ele é um cara muito esquisito muito e ele tava gritando bastante acho que o Sol quando a gente viu no Brain Dance basicamente ele tava muito nervoso ele tava muito apreensivo ele tava muito entrando em pânico choque e eu acabei ficando meio parecido na hora pior é que eu sempre entro na mente das pessoas dos meus clientes e tudo pra pagar memórias e nunca é tão assim sei lá ele é meio perturbado da cabeça e ele tava procurando uma chave ele encontra essa chave pra libertar alguém e esse cara esse sei lá esse senti não esse sei lá um desses cavaleiros aí tava procurando esse cara que é o Sol no caso e ele tava procurando uma chave pra libertar uma mulher eu acho alguém ele chamou de puta alguma coisa do gênero tá enfim vamos enfim vamos é falta uma interação do gênero comi mãe agora comi pão com o Sol não eu ia perguntar pra Raquel se eu podia ter interação com o Kito antes de ir pro barco pode conversar pode conversar você pegou a bebida é que eu me perdi eu tinha caído na calma eu peguei e guardei de volta tá no compartimento aí eu pergunto pro Kito é menino é você guardou a bebida me dá um pouquinho por favor dá um pouquinho isso aqui era um pouquinho beleza eu pego a garrafa assim abro e dou na mão do DK eu dou eu dou um gole assim pergunto pra ele então moleque você tem quantos anos? eu tenho 23 23? porra quando eu tinha 23 eu tava começando meu próprio negócio puta que pariu cara era muita emoção puta que pariu eu dou uma outra golada assim bem forte você não parece ser tão velho assim quantos anos você tem? tenho 32 anos moleque porra já vivi muita coisa puta que pariu aí dou outra tragada tragada não quer dizer golada eu reparo que você tem uns implantes esquisitos assim na mão esse essas unhas esquisitas você conseguiu minha unha? cara quando eu conheci isso aqui eu tinha uns 18 um antigo conhecido meu ele ele me ensinou umas coisinhas e bom colocar esses implantes aqui foi uma necessidade sabe tá me entendendo? caso de briga e essas coisas eu uso isso aqui só em caso específico mesmo também mas e aí moleque de onde tu veio eu não não vou te falar sobre isso não? caralho então tá eu falo de onde eu vim porra cara assim eu morava na rua quando eu era um pouquinho mais novo tipo quando eu tinha uns 11 anos 10 anos por aí bem novinho porra pra ganhar dinheiro velho tipo eu tive que começar a ganhar dinheiro muito rápido pra eu sobreviver na rua e cara tipo assim eu dou uma outra golada assim e tipo eu comecei a ser aviãozinho e aí tipo eu vou ficando meio zonzo assim eu comecei a ser aviãozinho a entregar uns pacotes aí você tá ligado que eu tô falando e depois um antigo conhecido meu que faleceu que Deus o tenha e deu uma outra outra golada assim bem forte eu vou pegar a garrafa de vodka antes que acabe pro Michael não ficar puto não quando a hora que você pega o Michael olha e fala oi toma relaxe hoje eu tô hoje eu tô safe ele tá dirigindo aí eu falo assim tá vendo o Michael entende das coisas sem tipo um monte de conexão tá vendo o Michael entende das coisas porra pra caralho moleque aí eu falo assim moleque quando eu tinha 11 anos de idade puta que pariu puta que pariu maluco eu arrasava na rua vai tomar no cu arrasava as novinhas porra não arrasava no pacote de maconha que eu levava pros caras tá maluco fazer maconha meu mano fazer maconha aí eu falei assim você conhece o o o dadinho pica de ferro só eu porra me chamava assim me chamava assim quando ele fala dos 11 anos dele quando ele fala dos 11 anos dele eu fico um pouco desconfortável porque eu tenho uma sorrida na minha cabeça então eu fico um pouco quieto o maconha ele fala ih 11 anos gente vocês são tudo fodidos da cabeça eu tive uma família boa eles morreram mas foi foi bom entendeu acho que eu sou o único meio centrado no cabeça um pouco que aí eu olho pro maconha assim maconha oi pô eu te conheci há muito tempo mas aí eu falo assim o que você tá falando mesmo eu olho pra ele assim o que você tá falando você tá falando mano a gente chegou pronto aí eu pegava a garrafa da última golada até o final foda-se e jogava no chão quebrando assim foda-se não quebra não você não consegue quebrar na realidade você tá com o chão ela de metal só pelo efeito cômico e você tá com o chão e fala você acha que você vai quebrar o bagulho de metal meu mano aí ele só pega assim e fecha eu falo porra mas eu nem pra isso você quebra e eu falo você quebra as garrafas mas não quebra não por favor é caro não quero pagar do meu dinheiro não por favor eu acho eu paro rapaz eu falo eu falo eu falo eu falo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto